Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia importante, véspera de estreia na Copa do Brasil e quando fala de Copa do Brasil, acho que não tem como ver 2019 na cabeça, né? 2019, um ano muito especial para o clube campeão paranaense, campeão da Levan Cup, chega muito bem no campeonato brasileiro termina entre os primeiros colocados e ainda ganha o título da Copa do Brasil o que para muitos é o título mais emblemático dessa fase vencedora do clube, né? De Copa Sul-Americana de 18, Copa do Brasil de 19, Sul-Americana de 21, final de Libertadores de 22 e tudo mais que foi uma campanha muito grande, né? Como um todo, assim, se você for parar para pensar elimina o Fortaleza, que naquele momento já era um time forte, já era um time chatíssimo de se enfrentar elimina o Flamengo do Jorge Jesus, que até hoje, pô, o time que ficou marcado por ter mais título do que derrota, né? Então, assim, um título que, pô, foi eliminando grandes aí elimina o Grêmio, que vinha de três semifinais de Libertadores, título de Libertadores fortíssimo aí elimina o Inter na final, né, cara? O Inter que naquele momento ali esperava acabar com o jejum de títulos que vinha desde 2010 não conseguiu acabar com o jejum de títulos ainda vive esse jejum de títulos muito graças ao Atlético uma final emblemática, gol do Bruno Guimarães a famosa serineta, gol do Rony, gol do Cita as assistências do Marco Rubem, as defesas do Santos uma final que, acho que pra sempre, o torcedor do Atlético que vivenciou a campanha e que lembra ou que estava naquele jogo do Beira Rio vai lembrar com muito carinho porque foi realmente um momento muito grandioso pra história do clube e que naquele momento ficou marcado por comprovar a roupa copeira, o uniforme copeiro que o Atlético vestiu a partir de 2018, né? porque em 2017 nem vai tão mal nas Copas na Libertadores faz até uma gracinha ali naquele grupo do Flamengo e tal mas a partir de 2018 a gente vê essa alma copeira falando mais alto o Atlético conseguindo superar momentos onde ele estava em extrema dificuldade desde a Sul-Americana de 2018 na Copa do Brasil de 2019 também teve a remontada contra o Grêmio teve o confronto contra o Flamengo que em algum momento estava sendo eliminado na... caramba, na Sul-Americana de 2021 acho que a gente conseguiu controlar melhor as ações e na Libertadores de 2022 também foram altos e baixos e tudo mais o Atlético restreia na competição, cara com uma responsabilidade que é óbvio, esse classificado Ipiranga acho que ninguém tem dúvida disso acho que nenhum torcedor do Atlético nesse momento cogita cair tão cedo na Copa do Brasil pra um time que a gente sabe que é consideravelmente inferior tecnicamente ao Atlético então é uma responsabilidade de chegar mais longe mas é uma responsabilidade de fazer a Copa do Brasil ser uma possibilidade quando você entra numa competição ela pode ser o que você quiser pra você o Criciúma pode se considerar candidato ao título como o próprio Atlético se considerou do título brasileiro só que a partir do momento que você entra em campo você precisa se justificar você precisa mostrar pô, beleza eu quero ganhar essa Copa eu quero chegar longe eu quero esse bicampeonato mas depende mais de mim do que de qualquer um óbvio que os sorteios são fundamentais óbvio que os sorteios dizem muito mas no final das contas a gente tem ali um Atlético que a partir do momento que ele consegue ser competitivo a partir do momento que ele consegue ter um mental forte e a partir do momento que ele vê a Copa do Brasil como uma possibilidade é natural que ele se dedique à competição é natural que ele é, obtenha ali um caminho pra chegar mais longe possível na competição porque a pior coisa que você tem em qualquer competição é entrar numa competição não acreditando que você pode chegar longe mas a Copa do Brasil é uma super possibilidade pro Atlético, cara é uma super possibilidade e eu acho muito louvável da parte do Atlético obviamente se isso se comprovar querer seguir as três frentes o Atlético pode ser campeão da Sul-Americana o Atlético pode ser campeão da Copa do Brasil o Atlético pode chegar muito longe no Campeonato Brasileiro então conforme você vai levando as três frentes beleza, caiu de uma Copa Sul-Americana você tem a Copa do Brasil pra se dedicar e foi mais ou menos o que aconteceu em 2019 o Atlético na Libertadores cai pro Boca Juniors e a Copa do Brasil vira uma baita possibilidade então é você ter plano A você ter plano B e você ter plano C aparentemente o plano A do Atlético é o Campeonato Brasileiro aparentemente o plano A do Atlético é realmente conseguir esse título que não vem desde 2001 mas as Copas eu acho que não podem ser descartadas em momento nenhum e volto a dizer acho que o Atlético tem uma estrutura e uma coerência muito forte pra brigar pelas Copas que passa primeiro pela estrutura defensiva a estrutura defensiva do Atlético eu espero que se mantenha forte acho que ainda faltam alguns ajustes acho que ainda falta um Atlético buscar se adequar mais a uma marcação individual acho que a questão da entrada da área ali o comportamento dos volantes ser um comportamento um pouco mais agressivo ser um comportamento um pouco mais de imposição porque aquela área precisa ser nossa não dá pros jogadores adversários se sentirem tão confortáveis ali então acho que esse é um grande primeiro ponto acho que a gente tem um vestiário que volta a ser um vestiário de referência e eu acho isso fundamental Thiago Heleno Nicão Fernandinho Pablo personagens ali de uma personalidade muito forte acostumado a momentos decisivos inclusive momentos decisivos com a camisa do Atlético ainda um background muito forte de uma geração que tem Eric tem Christian que passaram por muita coisa o próprio Canobio já chegou numa final de Libertadores com a camisa do Atlético e aí você tem óbvio os jogadores mais jovens que vão aprendendo o próprio Bento já foi um goleiro de campanha de Libertadores do Atlético e a força do time né cara eu acho que que tá se espalhando uma versão que eu não gosto que eu vou bater de frente que o Atlético não tem um time bom assim talvez o elenco tenha mais brechas do que se imaginou em algum momento talvez mas o time do Atlético é um time bom cara o time do Atlético é um time forte o time do Atlético é um time competitivo é um time de disputa é um time de capacidade técnica alta sabe acho que isso que a gente não pode esquecer em nenhum momento problemas todo mundo tem eu só não sei se os outros tem Léo Godói esquível nas laterais eu só não sei se os outros tem um goleiro como o Bento eu só não sei se os outros tem uma zaga que vem se afirmando tanto como o Kaique e o Thiago eu só não sei se os outros tem uma referência técnica do quilate do Fernandinho tem um atacante como o Canóbio tem bons jovens ali que cara eu acho que dão um suporte técnico incrível como o Christian como o Zappelli como o próprio Eric enfim é um time forte e também um técnico vencedor um técnico que já foi campeão da Copa do Brasil inclusive contra a gente um técnico bicampeão de Libertadores então o Atlético ele não entra na Copa do Brasil pra brincar o Atlético ele entra na Copa do Brasil com um olhar que todo mundo tem ao redor do Atlético um olhar de muito respeito um olhar de um time forte um olhar de um time que pode chegar longe e um olhar de ninguém que quer enfrentar o Atlético na Copa do Brasil então assim assumindo o peito essa posição de um dos principais times do campeonato eu assumindo o peito essa posição de um dos times mais fortes da competição e a partir daí tocar ali bala enfrentar o Ipiranga passar pelo Ipiranga e vendo o que vem pela frente eu não queria enfrentar o Flamengo de novo não cai Tiago você tem medo do Flamengo eu acho que tem uma bagagem emocional muito forte nesse jogo pode vir Palmeiras pode vir Atlético Mineiro acho que o Atlético tem capacidade de bater de frente com qualquer um em dois jogos tudo pode acontecer mas vamos embora acho que a Copa do Brasil é uma competição muito para quem tem coragem e eu acredito que o Atlético seja um clube muito corajoso tamo junto é nóis é uma competição muito